Instituições da respeitabilidade da Unicef, da ONU, da OAB, da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que tem, sob suas lutas históricas no país, sempre a defesa, exatamente, de soluções que, longe de enfrentar de modo catártico, de modo vingativo, nós, na condição de legisladores, não nos podemos permitir formular políticas criminais sob violenta emoção. E é por isso que essa serenidade, que se reclama do Parlamento Brasileiro, reclama, já vou concluir, Sr. Presidente, reclama exatamente o número de sessões a mais que possa exatamente aprofundar essa reflexão. Por essa razão, nós somos favoráveis ao requerimento do deputado Galvão de Trata. Uma palavra para poder falar contra o requerimento do deputado Arnaldo Faria de Sá. Sr. Presidente, se acusa a comissão aqui de ter muito delegado, de ter muito pastor, se for pro plenário, vai equalizar tudo isso. Então, é melhor que a gente reduza também essa maioridade dessa comissão. No plenário da Câmara, nós teremos muito mais ampliado. E eu não perdoa o champinha de nenhum. Muito obrigado, deputado Arnaldo Faria de Sá. Presidente, eu posso fazer esse planejamento? Eu vou deixar, para orientar, solicitar que abra o painel, eu vou permitir a orientação, abra o painel, eu vou permitir, abra o painel, por favor, para orientar quem... PSDB não. PSDB não. PRB não, presidente. PRB não, deputado... Para orientar, presidente. PP não, Sr. Presidente. PP não, deputado Glauber. Presidente, primeiro dizer, presidente, que isso não é regimental. O regimental é, orienta-se, e depois da orientação, abre a possibilidade de votação. Essa é a primeira coisa. Mais uma vez se fere o regimento. Eu queria dizer que o presidente da casa hoje, ele está quebrando mais um recorde. Iniciou uma sessão às 9 horas da manhã, e ele tem que ser questionado, e questionado claramente, a motivação de até agora não ter iniciado a ordem do dia no plenário. Mais uma vez, é a pauta dele que prevalece sobre a pauta de todos. Agora, eu quero saber se quando for votada uma matéria na Comissão de Educação, se eu vou ter o direito, como relator daquela matéria, de interromper também as votações de plenário, para que um projeto meu na Comissão de Educação possa ser votado. Exatamente por esse motivo que a gente quer, sim, que o requerimento seja aprovado e que a gente possa ter uma discussão correta sobre o conjunto das questões que estão aqui colocadas. Não. Senhor presidente, para orientar... Para orientar, deputado Eric Cocay. Senhor presidente, tem razão, deputado Glauber. Nós estamos tendo aqui uma inversão, uma inversão. O próprio relator, o próprio relator chegou a dizer que era preciso acelerar a discussão para que nós não pudéssemos mais empatar a ordem do dia. A ordem do dia desta casa não pode estar submetida à vontade de alguns que querem reduzir a maioridade penal. Por isso, nós queremos adiar esta votação, para que nós tenhamos mais clareza das proposições, porque nesta comissão vimos de lombroso, de lombroso amado Batista, mas nós não tivemos ainda a condição de nos debruçarmos sobre os dados e ainda nem recebemos os dados que solicitamos de todas as unidades da federação. Por tudo isso, senhor presidente, nós precisamos adiar esta discussão e, por tudo isso, nós votamos o Partido dos Trabalhadores, sim, em defesa de uma discussão séria para reduzir a violência no nosso país. Fazer referência ao ministro Padilha, que neste momento se encontra aqui na nossa comissão... Eu vou encerrar, senhor presidente. Eu vou encerrar, senhor presidente. Vou encerrar. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Quando... Mais um minuto, presidente. Mais um minuto. A vossa excelência oriente, depois que a vossa excelência orientar pela bancada do PDT, eu vou encerrar a votação. Senhor presidente. Não... Todos têm mais um minuto para votar. Eu gostaria, presidente, enquanto eu estou falando aqui, de a gente abrir aqui o meu painel de votação, que não está abrindo. Está em branco aqui, ó. Os colegas estão vendo. Presidente, isso é para protelar, presidente. Vota o setor ao lado. Quando eu completar um minuto, eu vou encerrar a votação, deputado. Senhor presidente. 100% votou, 27%. Ó, eu... Eu nunca... Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso nessa casa. Eu tenho que votar orientando o partido. Isso não existe. Isso não existe. Ó. Vossa excelência é um craque. Alô. Presidente, eu consegui votar finalmente. PDT indica sim e quero dizer que vocês não estão sendo democráticos. Presidente, vamos encerrar a votação. Está encerrada a votação. Pode abrir o painel. Sr. Presidente, tem que periciar esse painel. Vamos mandar o painel para as próximas. O painel está aviciado. Seis votos sim. O requerimento está rejeitado. Requerimento de adiamento de votação de autoria do deputado Arnaldo Jordi. Nos termos do artigo 193, regimento interno, requer adiamento de votação da PEC 171 por 4 sessões. Prejudicado, Presidente. Está prejudicado. Não está prejudicado. Está prejudicado. 5, 4, 3, 6... Já foi prejudicado. Não está prejudicado. Não está prejudicado. Está prejudicado. Para falar a favor, deputado Alessandro Molon. Vai falar contra aqui, presidente. Presidente, eu quero falar a inscrição para falar a conta. Quantos eram o anterior? O Raquel, quantos eram o anterior? O Raquel tem até cinco minutos. Obrigado, Presidente. Presidente, antes de apresentar meus argumentos, eu quero apenas indagar, V. Exª, se esse documento da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa... Presidente, eu gostaria de indagar, V. Exª, se esse documento da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, presidida pelo deputado Carlos Bizerra, do PSTB, ele esteve aqui, me entregou uma cópia e me disse que teria entregue uma cópia disso à mesa. A mesa recebeu a cópia desse documento? Está no expediente. Presidente, eu agradeço, isso mostra que essa causa é uma causa que está acima dos partidos, acima de governo e oposição. Essa é uma causa, Presidente, civilizatória. O Brasil, se der esse passo atrás, abre hoje a porteira para redução para 16 anos de idade, amanhã reduzirá para 14, como já querem alguns, depois para 12, depois para 10, e depois, Presidente, certamente, se for pobre e negro, provavelmente vão tentar prender na barriga da mãe. É verdade, Presidente. Presidente, infelizmente... Vai falar a conta, Presidente? Asegurar a palavra do deputado Alessandro Molon. Infelizmente, nós sabemos que no nosso país a justiça penal é seletiva. Nós sabemos os dois pesos e as duas medidas que existem. Nós sabemos nos crimes de drogas, às vezes o critério que é usado para definir uns como usuários e outros como traficantes, é a cor da pele, é o tamanho da conta bancária, é o bairro onde mora. Agora, infelizmente, Presidente, eu tenho vergonha de dizer isso, mas infelizmente isso é verdade. Segundo ponto, Presidente, eu quero fazer aqui uma homenagem e um desagravo e pedir o maior respeito possível a este, como a qualquer familiar de vítima de violência, ao doutor Ari Friedenbach, que infelizmente não foi tratado aqui nesta comissão com o respeito que qualquer cidadão merece, ainda mais alguém que teve a coragem de se expor depois de toda a dor que passou. Eu quero fazer esse desagravo, doutor Ari, e pedir desculpas por qualquer agressão que o senhor tenha sofrido aqui. Não é a posição da nossa casa e não é a posição da nossa comissão. Parabéns, eu peço, eu peço, Presidente, eu peço apenas que me ouçam. Então, Presidente, eu quero, em nome da nossa comissão, fazer esse desagravo. O doutor Ari está há dois dias aqui nessa casa, se comportando com enorme respeito a todos, com enorme urbanidade, compareceu às comissões, deu a sua opinião, não agrediu ninguém, não atacou ninguém, ninguém tem o direito de atacá-lo, por qualquer posição que ele tenha. E ninguém aqui atacou qualquer familiar de vítima que é a favor da redução. Nós não ofendemos ninguém, todos têm o direito de ter a sua posição. Vamos fazer um debate de alto nível. E a presença do doutor Ari aqui deve ser respeitada e devemos agradecê-lo, porque ele quer prestar o serviço ao país, depois de tanta dor. E todos têm o direito de fazê-lo, cada um da sua maneira e com a sua visão. Terceiro e último ponto, Presidente, eu tenho certeza de que aqueles que defendem a redução, é evidente que eu acredito na intenção de melhorar a segurança, é evidente. Nós também temos a mesma intenção, Presidente. Vamos fazer um debate sobre algo que seja constitucional. Essa matéria vai parar no Supremo. Ela vai parar com uma ação direta de inconstitucionalidade, é evidente. Presidente, vamos fazer pelo país algo que tenha consequência. Vamos discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns fizeram críticas ao Estatuto aqui, que até hoje não é cumprido. A começar pelo Poder Público, e olha, por todos os governos. Porque nós sabemos que o cumprimento do Estatuto não depende só do Governo Federal. Quem fala isso não honra a verdade. Depende de Prefeituras, Estados e da União, com certeza. Todos estamos falhando. Todos estamos falhando. Essa é uma posição honesta. É verdade, Presidente, é verdade e não tem problema nenhum de reconhecer. Esse é o debate que o país espera de nós. Vamos discutir como colocar o Estatuto em funcionamento, como aperfeiçoá-lo. Vamos debater, delegado Valdir, como aperfeiçoar o Estatuto. Esse é um debate que pode e deve ser feito. O Senado começou a fazê-lo. Agora essa mudança da Constituição, Presidente, não vai resolver o problema. Vai criar na sociedade a ilusão que nós temos um passo. Isso vai agravar o problema da criminalidade. Esse é o remédio errado para um diagnóstico mal feito. Aliás, o relator coloca no seu relatório, e eu li o relatório do relator, que ninguém dispõe de dados sobre criminalidade juvenil. Ora, se ele reconhece isso, como é que nós podemos votar qualquer coisa? Será que a primeira coisa que essa casa deveria ter feito não teria... Não seria um levanta... Presidente, estão me interrompendo? Deixa eu terminar, pelo menos. Pelo menos terminar? Ele não terminou. Ele não terminou, ele merece mais um minuto. Eu não quero um minuto, eu falo em menos, mas eu quero terminar. Não está se concluindo. Obrigado, Presidente. Então, será que a nossa comissão não deve adiar essa votação? Usar sessões para pegar números confiáveis? E a partir daí decidir uma política? Isso não é mais racional, Presidente, do que fazer uma votação comércita. Muito obrigado, deputado. Presidente, deputado Vitor Valim, para falar contra o deputado Ronaldo Fonseca. Presidente, eu me inscrevi aqui. Presidente, eu me inscrevi aqui. Deputado Ronaldo Fonseca, o vosso silêncio tem até cinco minutos para encaminhar contra. Senhor Presidente, eu quero primeiro... A palavra está segurada, deputado Vitor Valim, para falar aqui. O áudio, Sr. Presidente. Senhor Presidente, eu quero primeiro parabenizar o presidente desta casa, que em respeito a esta comissão, ainda não começou a ordem do dia. Peço aos senhores e as senhoras deputadas que votemos contrário a este requerimento de adiamento de votação. Senhor Presidente... Agradeço aqui. Eu vou pedir... Eu vou solicitar que abra o painel de votação, por favor. Os deputados aceitam que seja votação simbólica? Aceita? Ok. A pedido de verificação, por parte do deputado Glauber, o painel aberto, por favor, para orientar a deputada Maria do Rosário. O presidente, o presidente, os integrantes desta comissão, que votam pela redução da maioridade penal, estão falsamente prometendo à sociedade brasileira que essa redução diminuirá os índices de violência. Serão responsáveis por entregar nos presídios brasileiros jovens que serão condenados no sistema adulto, não apenas por atos violentos gravíssimos, mas como o relator colocou, pelas questões referentes à droga. Não percam de vista que 78%, segundo o CNJ, dos adolescentes que estão nas unidades de internação, cumprem essas medidas por pequenos tráficos. E essa situação será agravada com a medida que vossas excelências estarão tomando nesta tarde. Encaminho, portanto, o voto sim. Para encaminhar pelo PSB o deputado Glauber e, na sequência, a deputada Elisiane pelo PPS e vou encerrar a votação. Presidente, um ser humano... Sr. Presidente... Presidente, eu vou pedir só que garanto o meu direito de falar. A palavra está segurada, deputado Glauber. A palavra está segurada, deputado Glauber. Presidente, por favor. Sr. Presidente... Presidente, eu não vou gritar para exercer o direito da minha palavra. Não vou. E eu peço que meu tempo possa ser recomposto. Deputado, o tempo de vossa gente está correndo. Um ser humano, presidente, que não tem emoção é um ser humano doente. Agora, um Estado que só se dirige pela emoção também é um Estado doente. Se aqui, nessa casa, a gente tivesse tido a possibilidade, depois de um escândalo de corrupção grande, colocar para a sociedade brasileira fazer avaliação e verificar se o papel do Parlamento era válido e se ele tinha que estar aberto ou não, como disse o deputado Molon, muito possivelmente a maioria da população brasileira diria que não. Eu quero concluir porque eu tive meu tempo interrompido. Do mesmo jeito... Vai concluir, deputado. Presidente, por favor, para concluir. Vai concluir. Garanta, presidente. Vai concluir. Garanta o meu direito de conclução. Estou garantindo o tempo de vossa gente está passando. Presidente, garantir o tempo do deputado. Aqui... O tempo de vossa gente está correndo. O vossa gente tem mais 20 segundos. Presidente, eu espero, inclusive... Eu espero, inclusive, que a racionalidade possa ser o que prevaleça, como não está prevalecendo aqui em relação aos meus colegas parlamentares, porque eu não tive aqui a oportunidade em momento algum de fazer com que eles não tivessem a oportunidade de se manifestar. Eles querem ganhar a votação. Eles têm maioria para isso. Para encerrada. Eles têm maioria para isso. Está encerrada a votação. A deputada Elisiane Valsalense tem até um minuto para poder encaminhar e, na sequência, está encerrada a votação. Senhor presidente, o PPS caminha, acima de tudo, pela garantia de uma prerrogativa desse parlamento, que é o debate. Estamos aqui, presidente, votando um projeto, ou melhor dizendo, fazendo um debate acerca de uma decisão que pode, ao invés do que alguns estão pregando aqui, melhorar os indicadores de violência, aumentar os indicadores de violência no Brasil. O que nós precisamos, acima de tudo, é garantir a educação, a inclusão social e, acima de tudo, a prioridade absoluta, como está prevista no Estatuto, na nossa Constituição Federal e também no ECA. O PPS defende o debate, o PPS defende ouvir especificamente as instituições, os movimentos que têm informações apuradas, informações aprofundadas, para poder nos abalizar e nos dar muito mais elementos para uma votação consciente. Portanto, o PPS é a favor do maior debate e, portanto, do adiamento à votação. Está encerrada a votação. 20 votos não, 7 votos sim, abstenção zero, está rejeitado. O requerimento requer, requer, requerimento. Requerimento. Pedir silêncio, por favor, para a gente poder adiantar o trabalho. Requerimento. Requer a votação pelo processo nominal. Requerimento de autoria... De autoria... De autoria de um deputado que não estou conseguindo identificar aqui, mas de feiro de ofício. Vamos passar a votação do... Vamos passar a votação do parecer do relator. Declaro encerrado o prazo para apresentação de requerimentos e destaques. Informo que foram apresentados à mesa um destaque. Informar que, depois que nós votarmos o mérito do relatório, nós iremos votar na sequência o destaque de autoria do deputado Everton Rocha. Em votação... Em votação, o parecer do relator ressalvados os destaques. para encaminhar... Para encaminhar... Para encaminhar... Para encaminhar a votação... Deputado Arnaldo Jordi, V. Exª já fez o encaminhamento. Já usou o encaminhamento. Deputada Jandira Feghali, V. Exª tem até 3 minutos. 4. Alô. Meu tempo, em geral, é de 4 minutos, mas tudo bem. Bom, presidente, primeiro, compreender que todo o debate, principalmente em temas complexos como esse, são acalorados... Deputado Arnaldo, som... Que todo o debate de temas complexos como esse tem a sensação de ser muito acalorado, de ser mais... No mínimo, ele tem que permitir a ausculta dos diversos argumentos. Eu considero e que não tenho nenhuma expectativa de mudar votos nessa comissão mais. Até pelos resultados repetidos. Mas, com todo o respeito que eu mereço e que devo também a esta comissão, é importante que pelo menos os partidos declarem suas posições de forma clara. Nós não temos membros nessa comissão, então a liderança se vê na obrigação de opinar e declarar o seu posicionamento. Primeiro lugar, presidente, é importante dizer que eu vi o debate do ECA, o quanto tempo ele durou nessa casa. Muitos anos. E o que parece é que o Estatuto da Criança e do Adolescente só é lembrado na hora de discussão da punição. Ele não é lembrado no campo dos direitos. e isso deveria ser uma exigência dos parlamentares dessa casa que o ECA fosse cumprido na sua inteireza. Segundo, eu tenho 28 anos de mandato e durante esses 28 anos eu ouvi críticas agudas e contundentes ao sistema penitenciário brasileiro. Sistema falido, sistema que não ressocializa, superpopulação, precisa ter penas alternativas para você tirar gente da cadeia, desce de 300 mil vagas, crime organizado dentro das cadeias. Isso eu ouvi durante 28 anos. E nem por isso nós estamos achando que ali não é o lugar adequado de botar mais gente. Principalmente gente em formação e que tem a possibilidade de retornar para a sociedade brasileira. Terceiro lugar, eu gostaria de expressar a minha solidariedade a todas as famílias que tiveram vítimas de adultos ou de adolescentes. Essa solidariedade aqui não falta a ninguém. Ser contra a redução da maioridade penal não significa ser a favor da impunidade ou desprezar o sentimento e a dor das famílias brasileiras. No entanto, é bom que a gente diga que esses jovens são muito mais vítimas do que autores. E são vítimas de armas de fogo da polícia ou não. Mas são vítimas muito mais do que autores. Aqui a nossa posição do PCdoB é muito clara, presidente. Não há nenhuma sustentação de argumento que jogue jovens nos presídios porque não ressocializam e sairão de lá piores sem nenhuma redução ao contrário com o aumento do índice de violência. Segundo, jovens são vítimas. Terceiro, há uma repercussão legal dessa decisão não só nas barras dos tribunais pela inconstitucionalidade como também pela repercussão em outras leis que vão atingir não é o negro pobre da periferia apenas, mas os filhos da classe média os filhos da classe média que terão impacto na legislação da redução da maioridade. Foi um equívoco da minha parte deputado Jandira como lida ela tem dito a quatro minutos se eu dei três minutos ela tem mais um minuto para concluir o resto E dizer o seguinte a gente não observa que todos aqui muitos aqui devem ter filhos adolescentes como eu tenho e não entendem que porteira que passa um boi passa uma boiada essa alteração vai implicar em outras leis que vão implicar nos filhos de todos nós de compra de bebida alcoólica de estímulo à exploração e prostituição e uma direção de moto de carro e de várias outras leis que serão impactadas por essas decisões Isso aí a classe média que sustenta achando que isso não tem nada a ver com ela tem a ver muito com ela na medida da redução da maioridade E por último opinião pública é feita pela mídia e nós sabemos o que a mídia é capaz de fazer no Brasil e nós não podemos nos pautar pela mídia temos que nos pautar pela consciência e pelo compromisso com o povo brasileiro por isso o PCdoB é contra a redução da maioridade Obrigado Para encaminhar a favor do parecer por até 5 minutos o parecer deputado Laerte Bessa relator da PEC 171 nesta comissão especial concedo a palavra a deputada Margarita o deputado Efraim Filho Presidente eu queria só uma informação Senhor só uma informação presidente Pois não Pode ser? Pois não Eu queria saber porque eu soube no Maranhão que a Assembleia Legislativa do Estado teria enviado uma documentação a essa comissão eu queria saber de votação Deputado Efraim Filho no que interessa maioridade penal é a capacidade de dar responsabilidade a quem tem capacidade de assumir os seus atos a lei atual presidente ela é arcaica ela é obsoleta ela data de 1940 data do código penal lá naquela época se dizia que o menor de 18 anos era tido como incapaz 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 de discernir entre o certo e errado o bem e o mal o listo e o ilisto essa não é mais a realidade de hoje essa lei precisa ser aperfeiçoada o menor de 18 anos sim tem essa capacidade se transformaram as condições sociais se transformaram as condições econômicas o acesso a informação chegou para essa nova geração hoje com 16 anos um jovem pode votar e eleger um presidente pode casar e constituir uma família pode abrir uma empresa e gerir o seu próprio negócio dizer que esse jovem não pode responder pelos crimes que vem a cometer é negar essa realidade presidente a lei hoje deveria sim proteger os direitos dos jovens mas ela tem servido muito mais para proteger os seus crimes para proteger essas falhas tanto que quando o menor é abordado pela polícia ele é o primeiro a levantar as mãos e dizer tire as mãos de mim que eu sou de menor eu sou protegido pela lei e essa blindagem tem transmitido para a sociedade uma mensagem de impunidade e é essa mensagem de impunidade que ela é tão nociva quanto o próprio crime cometido e é nesse sentido que queremos aperfeiçoar a legislação seu presidente porque tem alguns mitos aqui que é necessário desmistificar presidente o primeiro deles parece que dizem que quem é a favor da maioridade penal é contra escolas é contra educação de forma nenhuma posso perguntar aqui a qualquer parlamentar todos nós somos a favor de melhores oportunidades eu fui o autor da emenda que colocou no estatuto da juventude a meta para o ensino integral para a nossa juventude até hoje o governo não cumpriu é muito fácil fazer o discurso o governo quando votou os 10% do PIB da educação o governo foi contra e agora diz que precisa investir mais a UNE a UBS que estavam conosco naquele momento a favor dos 10% da educação sabe muito bem o governo se posicionou contrário aos 10% do PIB para a educação de imediato e agora vem fazer discurso a pátria educadora corta o fiéis dos estudantes é essa a realidade o programa nacional do primeiro emprego que começou lá atrás o PT teve a coragem de acabar aniquilar exterminar o programa nacional do primeiro emprego e reclama que a juventude não tem oportunidade outro mito senhor presidente é de que parece que a maioridade penal dizem aqui como se nós defendêssemos que a maioridade penal fosse dar o fim e cabo a violência nenhum parlamentar que está aqui a favor saiu da sua boca dizer que a maioridade penal sozinha resolverá o problema da violência não a maioridade penal ela vem para combater a impunidade na delinquência juvenil ela é um elemento de um todo de várias ações estratégicas que precisam ser tomadas passa pelo fechamento das fronteiras passa pela melhora do sistema carcerário passa pela justiça criminal ser mais efetiva passa por uma série de ações que tem que andar em conjunto e nós estamos tratando de uma delas quem é a contra redução quer alargar isso para todos senhor presidente somos todos a favor sim de boas condições no sistema carcerário agora para preso ter direito a um bom colchão antes as nossas creches tem de ter para preso ter direito a terapia a esporte a lazer no lado dos idosos tem de ter então entre as prioridades para mim vem primeiro essas questões sociais do que essa questão senhor presidente e para concluir presidente sobre o tema que foi levantado aqui relator da incondicionalidade no seu parecer não existe é argumento falso levantado pelo deputado Molon existe no direito civil a emancipação para efeitos civis no direito penal como o vossa excelência está colocando não tenham medo os líderes um argumento que é importante que levantaram de última hora ah vai ser possível beber se prostituir dirigir ao menos 16 anos não porque a redução da maioridade porque porque é não é mentira e eu vou dizer porque deixa eu dizer presidente que é importante porque estão querendo dizer isso aí sabe por que que é mentira porque na emenda do deputado Laerte Bessa não está reduzindo a maioridade para todos os casos ela está permitida a emancipação para efeitos penais apenas em alguns casos então senhor presidente se a justiça falha se a sociedade falha se a escola falha ninguém pode ter a licença para matar o governo não pode oferecer a impunidade para aqueles que cometem crimes o encaminhamento é a favor do relatório da deputada Laerte Bessa em defesa da vida tem muita voz para defender bandido e pouca para defender a sociedade e é isso que estamos fazendo aqui presidente agradeço a votação 92 parágrafo 1º no encaminhamento qual é a questão de ordem deputado? artigo 192 parágrafo 1º no encaminhamento são dois contrários e dois a favor eu gostaria de me inscrever eu indefiro a questão de ordem de vossa excelência se você quiser recorra para o plenário para poder falar a favor para poder falar contra o parecer a deputada Margarida Salomão cinco minutos como foi dado deputado o tempo de vossa está em andamento muito obrigado muito obrigado presidente em defesa da sociedade eu encaminho contra encaminho contra por três razões em primeiro lugar que essa medida ela é inadequada para que ela se propõe ela não garante combater a violência ela não garante diminuir a criminalidade e ela não efetiva a redução da impunidade já que punição hoje já é prevista no estatuto da criança e do adolescente também encaminho contra porque votar essa medida é no nosso entendimento uma regressão institucional por afrontar de forma tão flagrante o estatuto da criança e do adolescente uma conquista da sociedade afrontá-lo num país com imensa dívida social especialmente frente aos mais frágeis aos mais pobres aos portadores de menos direitos e finalmente eu encaminho contra porque nós queremos uma construção consensuada que de fato atenda as preocupações expressas nesse parlamento com relação à violência cometida por jovens adolescentes nós entendemos que através de uma modificação do ECA alguma coisa que nós construamos com a participação de todos os partidos independentemente de fronteiras que separem o governo da oposição em benefício do Estado brasileiro em benefício da sociedade brasileira nós precisamos deste tempo para construir alguma coisa que não seja uma emenda constitucional mas que alcance os objetivos que todos nós de fato buscamos encontrar muito obrigado presidente agradeço a deputada Margarida Solomão em votação em votação o parecer do relator os deputados e os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram os contrários queiram se manifestar como líder votação nominal votação nominal votação nominal votação nominal está aberto o painel para orientar o deputado o painel para votação está aberto tempo de liderança tem precedência como líder tempo de liderança o tempo de liderança tem até 3 minutos pela liderança do próximo mas faço questão que seja feito com o painel aberto para não ser a discussão da votação já iniciei a votação seu presidente nós temos aqui um momento importante para esse país aqui está falando um deputado que foi presidente da frente parlamentar da juventude e conseguimos articular a aprovação do estatuto da juventude nessa casa onde brigamos e brigamos muito para conseguir dar ao protagonismo juvenil frente e importância nessa casa dos jovens de 16 a 29 anos com o tanto seu presidente nós não podemos assistir o que se coloca nessa casa um discurso muitas vezes demagógico de que teremos aqui a solução de todos os problemas é verdade que não é a solução de todos os problemas mas é também um grande passo nós precisamos também presidente essa casa que tem 8% ou 9% de aprovação na sociedade se posicionar contra matérias onde temos quase 90% da população a favor é mais uma vez um momento onde nós rasgamos o papel de democracia portanto presidente neste caso onde é um caso que nessa redução apenas para os crimes hediondos nós temos a oportunidade de dar a polícia e as ações de segurança que possam ter mais respeito por parte da juventude nós não estamos falando de jovens que não sabem o que estão fazendo nós estamos falando de jovens que nós mesmos defendemos o estatuto da juventude que possam ter protagonismo na sociedade é nesse sentido presidente que o PROS fez campanha inclusive na televisão pesquisando a opinião pública para formar sua opinião e mais de 90% dos filiados do PROS defenderam a favor da redução da maioridade penal portanto fica assim o nosso encaminhamento e parabenizo ao trabalho do relator Laerte Bessa para orientar presidente ok para orientar orientação deputado Glauva deputado Alessandro Molona e depois vou encerrar a votação deputado Glauva presidente PRB orienta sim primeiro primeiro dizer a vossa excelência que mais uma vez o regimento foi rompido quero dizer a vossa excelência com todo respeito e tenho certeza que vossa excelência vai ter isso como um elogio além de um grande aliado do presidente Eduardo Cunha vossa excelência tem se demonstrado também um bom aluno do presidente Eduardo Cunha PSD e o Brasil vota sim na forma de interpretar o regimento e na forma de conduzir as matérias da casa nós votamos essa matéria agradecemos essa matéria e a turbulência não vai impedir que a gente manifeste aqui as nossas posições não vai impedir não vai impedir eu quero eu quero aqui eu quero só comunicar senhoras e senhores deputados só comunicar senhoras e senhores deputados que nós temos ainda um destaque a ser apreciado de autoria do deputado Everton Rocha e depois do destaque obviamente nós temos que fazer a votação da ata então pedir a compreensão das senhoras e senhores deputados que permaneçam na comissão pedir a todos que obviamente senão a gente não encerra o trabalho se não voltarmos no destaque do deputado Everton Rocha e dizer ao querido deputado ao querido deputado Glauber com todo respeito e admiração que eu tenho assim que eu tenho vossa excelência dizer que e aí eu quero aqui dizer a vossa excelência dizer a todos os deputados que a questão que todos que alguns utilizados aqui de que essa comissão prevaleceu aqui a vontade do deputado Eduardo Cunha essa comissão vai prevalecer acima de tudo a vontade do povo brasileiro aqui aqui o deputado Eduardo Cunha ele é presidente da casa mas aqui o presidente é o deputado André Moura e firme como um acordo aqui como um regimento da casa com todo respeito e vossa excelência e se vossa excelência me compara ao deputado Eduardo Cunha pra mim é um elogio eu quero até agradecer o elogio de vossa excelência portanto 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 está encerrada a votação está encerrada a votação 21 votos favorável ao parecer deputado Laerte Bessa 6 votos contrários 0 0 abstenção eu darei no destaque pedi aos parlamentares eu darei no destaque tá bem é melhor cometer a votação no destaque porque votou sem ele é recalvado o destaque pedi aos parlamentares Alessandro Moura eu darei no destaque vossa excelência nossa senhora já orientou por demais olha eu quero pedir aos senhores deputados que por favor retomem os seus retomem os seus lugares por favor pra que a gente possa aqui voltar o destaque de autoria do deputado Everton Rocha vou pedir vou pedir a compreensão vou fazer a leitura vou fazer a leitura do destaque do deputado Everton Rocha requerimento de destaque do senhor Everton Rocha requer destaque de bancada por votação separado nos termos do artigo 161 do regimento interno artigo artigo 227 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação artigo 227 parágrafo 9 o Estado instituirá políticas públicas e manterá programas destinados ao atendimento socioeducativo e a ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei com a destinação de recursos específicos para tal finalidade vedado o condicionamento das dotações consignadas nas leis orçamentárias anuais com a palavra o deputado Laerte Bessa enquanto relator se a vossa licença acolhe ou não o destaque do deputado Everton Rocha não senhor presidente e senhores parlamentares não relator o deputado o Inverto ele apresentou aqui um destaque que eu acredito que esse destaque é muito importante para o país é muito importante que ele visa a dar estrutura para o sistema socioeducativo nós não podemos só trabalhar tem vício de origem olha deputado eu passo a palavra 30 segundos para você colocar o seu posicionamento escuta aí quem é qual o deputado deputado Luiz Mendes eu acredito relator que esse tem vício de origem eu acho que cria despesa para a união separação de poderes eu acho que inviabiliza o seu relatório se a gente aprovar isso eu acho que não inviabiliza claro que não eu acho que ela é importante ela é importante para o sistema socioeducativo se nós hoje estamos se nós dois estamos ajustando um defeito que tinha na nossa constituição eu acho muito importante que a gente invista também no estatuto da criança adolescente porque o sistema socioeducativo infelizmente ele está abandonado e por isso que eu sou a favor desse destaque e acolho ele na sua integralidade e parabenizando o debate vamos ouvir para em votação em votação destaque de autoria do deputado Everton Rocha as deputadas e deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram aprovado o parecer por maioria parabenizar o deputado o destaque parabenizar o deputado Everton Rocha e para poder e para poder encerrar pedir aqui a compreensão dos deputados nós nós temos ainda vamos colocar a ata em votação encontra-se à disposição das senhores e seus deputados a ata da nona e décima reunião o deputado Arnaldo Faredi Sá perde dispensa de leitura não havendo discordância fica dispensada a leitura em discussão não havendo o que queira discutir os deputados se aprovam como se encontram aprovado parabéns aprovada a redução da moralidade penal nesta comissão não dormUn languages ela Electra não dorme não dorme não dorme não dormei não dorme não dorme não dorme AMAX não dorme não dorme Obrigado. O Parlamento Brasil é uma viagem pelo país. Repórteres da rede de emissoras legislativas brasileiras e do Congresso apresentam produções especiais que oferecem uma visão da diversidade brasileira. E na janela cultural, um carinho especial para a cultura brasileira. Parlamento Brasil, aqui na TV Câmara. O Marechal Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil. Ele era vice do Deodoro da Fonseca, que renunciou nove meses depois de ser eleito pelo Congresso. A economia não ia lá bem das pernas e parte do povo já não estava satisfeito com o governo republicano. Para afastar de vez o fantasma da monarquia, Floriano controla a especulação financeira. Constrói casas, diminui o valor dos alugueles e até isenta os pobres de pagarem impostos. Medidas consideradas populistas pela elite da época. Então, começa um forte movimento de oposição de militares ao presidente. É aí que parte da Marinha Brasileira organiza a Revolta da Armada, pedindo novas eleições. E essa não era a única batalha do país. No sul, começava a Revolução Federalista. Os revoltosos queriam tirar do poder o governador Júlio de Castilhos, do Rio Grande do Sul. Com o apoio do exército e dos fazendeiros de café, Floriano combate as duas revoltas a ferro e fogo. E ganha até o apelido de Marechal de Ferro. Mas, no fim de seu mandato, ele deixa a fama de Durão de lado e sai do poder sem tentar prolongar a sua estadia. O Entrevista Especial está realizando uma série de entrevistas com os líderes dos partidos, com representação na Câmara dos Deputados, sobre os 100 primeiros dias de trabalho da atual legislatura. Hoje, eu converso com o deputado Celso Russomano, que é líder do PRB. Deputado, que avaliação o senhor faz desses 100 primeiros dias? Cláudia, de que a gente está trabalhando muito, eu tenho trabalhado, em média, 15, 16 horas por dia, e isso gratifica, né? Porque quando você vem para um mandato com uma votação do tamanho da minha, de mais de um milhão e meio de votos, é importante você dar o retorno à população do trabalho que você desenvolve. Então, a gente está trabalhando bastante e eu acho que nós temos pontos positivos de projetos de lei, e emendas constitucionais que nós aprovamos aqui, com o orçamento impositivo, né? O estatuto da pessoa com deficiência, portador da pessoa com deficiência, que é... teve o trabalho iniciado por mim, fui relator durante anos, fiz a comissão especial, foi para o plenário, no plenário ajudei a Mara Gabrilli a fazer o relatório de plenário. Nós crescemos muito na cidadania quando a gente passa a respeitar mais de 26 milhões de pessoas com deficiência nesse país. E a pena, inclusive, quem não as respeita. A lei dos caminhoneiros, a transparência das organizações não governamentais, o aumento de pena para os crimes praticados contra as mulheres, o regulamento do trabalho doméstico, inclusive, eu tive uma lei aprovada, extremamente importante, que obriga os cartórios a informarem o Ministério da Fazenda e as secretarias de Segurança Pública do falecimento de uma pessoa para evitar que outros usem o documento dessa pessoa para todo tipo de fraude, estelionato, até contra o próprio INSS. Eu acho que a gente trabalhou bastante, estamos fazendo a reforma política extremamente importante para o país. A gente tem trabalhado bastante e temos que continuar trabalhando no ritmo que nós estamos trabalhando. Agora, esse ritmo tão intenso ao qual o senhor se referiu, ele também tem se repetido nas comissões? Sem dúvida. As comissões, na verdade, nós estamos não só com as comissões temáticas da Casa, mas com uma quantidade imensa de comissões especiais. Então, os deputados têm se desdobrado para conseguir estar presente em todas as comissões. Eu até falo para os meus liderados aqui na bancada, no bloco, tomem cuidado, vocês estão com muitas atribuições, eu quero ver se vocês vão dar conta de tudo isso. Agora, deputado, um ritmo tão intenso como esse, o senhor acha que é possível que ele se mantenha dessa forma ao longo da legislatura ou não? Isso é um início de legislatura, depois tende a acalmar? Isso depende muito dos líderes e do presidente da Câmara, né? E pelo que a gente está vendo, está todo mundo empolgado em fazer um bom trabalho para que a gente demonstre, mostre para a sociedade, para que nós viemos aqui de novo, né? Para a gente terminar, deputado, o que o seu partido gostaria de ver aprovado nos próximos 100 dias de trabalho? Nós gostaríamos de ver aprovado a questão da idade penal, né? Nós entendemos que os países mais avançados do mundo já têm a responsabilização do jovem de 16 anos para cima em relação aos crimes que comete. E a sociedade brasileira anseia isso para que a gente diminua a violência. A única diferença é que nós aqui advogamos e lutamos para que seja aprovado é de que a maior idade penal para os menores de 18 anos de idade seja cumprida em regime separado dos maiores. mesmo que ele tenha uma pena de 5, 6 anos de idade, cometido aos 16 anos de idade então ele vai cumprir dos 16 aos 22, aos 23, aos 25 anos, não importa o tamanho da pena separado para que ele não seja exposto àqueles que já praticam o crime para que ele não curse a faculdade do crime dentro de uma penitenciária ou de uma detenção. Deputado Celso Russomano, líder do PRB, muito obrigada pela sua entrevista. Eu é que agradeço. Uma entrevista especial fica por aqui. Eu encontro vocês numa outra oportunidade. Até lá. São 7 horas e 19 minutos depois de mais de uma hora e meia de suspensão da sessão extraordinária para a votação da reforma política, continuidade dos pontos que ainda restam da reforma política. Retomamos então a transmissão aqui no plenário Ulisses Guimarães dessa sessão e vários deputados comemorando aqui a aprovação mais cedo, há uns minutinhos, há uns 10 minutos da proposta de emenda à Constituição que aumenta, aliás, que reduz a maioridade penal para quem tem e comete crimes hediondos. O presidente Eduardo Cunha retoma a sessão. A gente vai trazendo para você ao longo da transmissão detalhes. A repórter Paula Bittar já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho vamos informando você que está sintonizado na TV Câmara e também na internet. ...e do Poder Executivo que se desfiliarem os partidos pelos quais forem eleitos. Próximo item. Sr. Presidente. Exceção de perda de mandato, artigo 13, emenda aglutinativa número 29. Sr. Presidente. Posso fazer uma questão de ordem? Pois não. Todo mundo aqui entende e sabe que nós passamos hoje, desde a sessão convocada por Vossa Excelência ontem, às 9 horas da manhã para hoje, para poder aguardar a votação na comissão especial da questão da maioridade penal. Sabemos que tem três itens na pauta. Essa sessão, Sr. Presidente, já prorrogada, teve duas sessões, já tem 10 horas. Não houve satisfação a todos os funcionários, de todas as lideranças que se mobilizaram para cá, para votar os temas da reforma política, aguardando. Tem que pedir a Vossa Excelência que tenha consideração com relação aos deputados que não eram da comissão, que aguardaram as assessorias de todos os partidos que ficaram aqui durante todo o dia, 10 horas, a consideração agora com o plenário. Vossa Excelência tem sido consciencioso com relação a isso. Agora, se não for possível, vou pedir ao líder do meu partido e outros líderes, em consideração até aqueles que esperaram, que vão obstruir a primeira votação da PEC, para que a gente possa ir embora, porque passamos aqui 12 horas. É o direito de cada um partidário. Para contraditar, Presidente. Não há questão de ordem, não há, deputado, não há questão de ordem, não há contradito. Vossa Excelência não pode ser atacada toda hora, como está sendo. Mas aqui tem que ser atacada em vez, de colocar uma coisa que estava há 22 anos engavetada. Vossa Excelência não pode receber esses ataques, não, é? Vossa Excelência teve coragem, teve coragem e não se currou para nada. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado, Presidente. Não há questão de ordem. Bom, destaque de preferência para a emenda glutinativa número 29, da exceção de perda de mandato. Requeiro nos termos do artigo 61, inciso 4, parágrafo 2º, combinado com 117, 9 do Regimento Interno da Câmara. Destaque para a preferência seguinte, proposição da emenda glutinativa número 9, inscrito para falar contrário, deputado Chico Alencar do pessoal, ausente. Em votação, o destaque de preferência para a emenda glutinativa número 29. Quem é o autor? Arnaldo Farei de Sá, por acaso. Eu posso encaminhar? Não, é contra ou a favor, você estava escrito contra. Agora é orientação de bancada, se quiser. É só a preferência, deputado. Não é a emenda. É o acordo. Em votação, o destaque de preferência para os deputados que aprovam, permaneçam como se acham, aprovado. Emenda glutinativa número 29, oradores. Em votação, a emenda glutinativa número 29. Para falar contrário, deputado Júlio Delgado. Qual que é a perda com a excelência em caminhão, senhor presidente? Exceção de perda de mandato. Artigo 13, a emenda glutinativa de número 29, com a excelência, está escrito para falar contrário. Coincidência? Como é que é? Janela. Para falar o popular português. É a janela. É a janela. E a vossa excelência quer começar uma discussão que hoje surgiu sobre a janela num tema, num clima desse. É a janela. Nós ficamos para amanhã para poder votar essa questão do janela numa sessão de hoje. Eu vou pedir, senhor presidente. Eu vejo o líder, se puder, independente do método da matéria, eu vou me instruir. Eu vou falar contrário. Eu acho que a janela que está sendo aí proposta, ela possibilita a mudança de partido no período pós-realização da PEC. Nós vamos concluir a votação da proposta do reboco eleitoral que está sendo votado, para depois fazermos, 30 dias depois, uma janela. E essa janela deveria ser feita no período pré-eleitoral, para que os deputados pudessem fazer sua adaptação dentro da realidade partidária que vai estar configurada para as eleições. Mas está num clima que é impossível a gente fazer isso, senhor presidente. Eu não quero discutir nenhum mérito. Eu tenho tempo e quero voltar a ponderar, deputado Alberto Fraga, com todo o respeito que tem a ele, não desfalei, vossa excelência. Não é um desrespeito à vossa excelência, muito menos um desrespeito ao mérito da matéria de votar da comissão e também ao mérito do que estava votando. Hoje nós tivemos o falecimento da deputada Paes de Andrade, que presidiu como vossa excelência preside nesse momento dessa casa por duas ocasiões. Nem essa consideração nós tivemos, senhor presidente. Foi presidente dessa casa, faleceu hoje e nós podíamos ter encerrado a sessão. Não estou discutindo aqui mais o mérito da questão de nós votarmos a janela hoje. Que eu não quero aqui entrar mais no mérito dessa matéria como da comissão especial. Diz para o deputado Alberto que eu não entrei no mérito, nem fui naquela discussão, que eu tenho dúvidas com relação à emenda que foi apresentada e foi elaborada por vossa excelência, que foi discutida na comissão especial. Mas hoje, aqui, senhor presidente, dez horas de sessão a esse plenário, assessoria esperando. Eu quero pedir, se o meu líder não puder, que a gente possa obstruir para a votação e votamos amanhã por todo o respeito. Eu sei que vossa excelência tem a obrigação de tentar votar, vou justificar que nós passamos às dezenove horas. Mas nós passamos aqui dez horas aguardando a votação, sem nenhuma justificativa feita pela mesa. Então eu quero dizer, vossa excelência, eu já tinha apoderado isso ao Manato, que tentou o deputado Manato, ficou tentando justificar, mas vossa excelência passou por esse plenário. Depois que teve a posse do novo diretor, não deu a satisfação a esse plenário, que eu venho pedindo a consideração que a gente possa obstruir essa votação. Vamos marcar a obstrução e deixar para votar amanhã o restante, é isso. Para falar a favor, deputado Fernando Marrone. Para falar a favor, deputado Zé Geral. Para falar a favor, deputado Pompeu de Martins. Paulo Bittar, vamos falar rapidamente sobre essa modificação que os deputados estão tratando agora. Aliás, essa proposta que os deputados tratam agora de reforma política é um ponto que está faltando ainda para concluir a votação. Isso mesmo, Carlos. É uma emenda que cria uma janela de 30 dias a partir da promulgação dessa emenda constitucional da reforma política para que o político possa mudar de partido sem perder o mandato. Ou seja, essa emenda que está em discussão, ela cria uma exceção para a fidelidade partidária. Essa emenda aglutinativa, há uma outra do líder, do PROS, que trata de levar junto com a janela, além do mandato, levar também o tempo de televisão. Eu não sei se ela foi admitida, eu acho que ela não será admitida. Em não se votando ou rejeitando esta, não será votada a próxima, senhor presidente? A próxima, para ser votada ou não, ela tem que ser admitida. Eu ainda não tenho um juízo de admissibilidade aqui. Se não alcançar 308, vota a segunda, senhor presidente. Não, aí é o texto do projeto. Esse é o acordo, não é? Não, não é o acordo. Eu tenho que cumprir o regimento. Eu vou cumprir o regimento. Se a emenda aglutinativa é a seguinte, tiver em condições de ser votada, regimentalmente será votada. Se for inadmitida, não será votada. Senhor presidente, posso encaminhar como autor do... Deputado Arnaldo Farias de Saia, o próximo. Senhor presidente, queria chamar a atenção dos senhores parlamentares. Essa emenda é uma emenda de simples compreensão. É a possibilidade da abertura de uma janela de 30 dias após a promulgação da emenda para aquele que não estiver confortável dentro do seu partido poder fazer opção e fugir da chamada ditadura do comando partidário. Então é a oportunidade que nós estamos dando com essa emenda, independente da criação de um novo partido ou de fusão, que é a questão questionada pelo próprio TSE, a oportunidade que teremos de fazer o uso da janela. É uma alternativa que esta emenda dará a todos os parlamentares que se sintam constrangidos, se sintam compugidos e que querem ter a oportunidade de verificar novos áreas, exercer essa oportunidade com a aprovação dessa emenda. Por isso, peço apoio a todos os senhores parlamentares, independente da questão partidária, mas da sua ação individual. É a oportunidade que terão de poder exercer o seu direito da janela. Peço voto a papo. Para falar contrário, deputado Mendes Tani. Para falar contrário, deputado Marcelo... Só sobre a questão da emenda do deputado Valtini Pereira, o deputado Valtini Pereira fez a emenda a respeito de, na janela excepcional da reforma política, se pudesse tratar a questão de tempo e fundo. Deputado, a emenda de V. Exª 25, ela foi inadmitida. Mesmo que nós pudéssemos votar em separado, só isso... Ela está inadmitida porque a aglutinação dela não tem suporte. Presidente, tira uma dúvida.